Fala pessoal, resolvi testar hoje dois pares de overs com um orçamento bem baixo. Aqui eu vou estar usando agora para teste um par de AKG e também depois vou usar um par de MXL para vermos qual que é a diferença de frequência e som. Vou deixar a batera flat nesse primeiro teste e depois eu vou usar ela mixada. Vamos ver qual som vai agradar mais. Vamos lá. Agora vamos testar o MXL. Vamos testar o MXL. E aí, qual você gostou mais? O primeiro par de over ou o segundo par de over?